A imagem nos faz viajar para diferentes tempos e espaços, lembrar momentos e presenças, sentir saudades. A imagem tem força, sentimentos. Ela nos aproxima de quem está longe, nos faz conhecer o novo, nos mostra diversas realidades da vida que nos envolve. Muito bem, está América Latina. Eu sou a PCM. Acho que a gente tem 3 milhões de anos, dia 20. Qual é a data que vai acontecer o fórum? Isso aqui tem o professor Luiz. Imagine uma TV pública, educativa, universitária, que representa uma comunidade de milhares de estudantes, professores e técnicos em educação e quer estar cada vez mais próxima de você. TV Campos, 25 anos. Tchau. 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 Tchau.